Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Me deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Como que tenho vivo De mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Que aos tracos e barracos lá vou eu Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar 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 Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Eu já passei por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar 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 Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Como o que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos tracos e barracos lá vou eu Que sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Vida leva eu Vida leva eu Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Orígido sem segredo Aquele jeito Boa dança Ninguém sabe a mágoa que trago No peito que me vê Sorrindo desse jeito Nem sequer sabe da minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar Ninguém sabe amar, amar, amar Tô feito que viver sorrindo desse jeito Nem sequer sabe da minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida do jeito que ela me leva Vamos falar de mulher, namorina e dinheiro Do batuque do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida que você não sabe o que já passei Pois o homem já sangra, tu verso não para Batuque mais forte, a tristeza se cala Eu levo essa vida do jeito que ela me leva Eu vou morrer É o jeito que ela me leva É desse jeito É o jeito que ela me leva É desse jeito Ninguém sabe a mágoa que trago No peito que me vê sorrindo Desse jeito nem sequer sabe da minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Fala de mulher, vamos falar de mulher Tamora e de dinheiro De um batuque no sul e até do pandeiro Mas não fale da vida Que você não sabe o que eu já passei Com sua mente é samba A conversa não para Batuque mais forte, a tristeza se cala Eu levo essa vida Do jeito que ela me levar É, do jeito que a vida quer É, desse jeito É, do jeito que a vida quer E o velho Benito lembrava a gente Essa canção, ó Vim sair meu samba O ano inteiro Com pressiúdo e tamborim Achei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desse lar pra mim A minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalho de setim Eu dormi o ano inteiro Ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Chegou Chegou Carnaval O carnaval O carnaval Não pensei que me enchia A cabrocha que eu tanto amei Meu amigo chal Meu amigo chalibral, chalibral Meu amigo chalibral Meu amigo chalibral Se você quiser vou lhe mostrar A nossa São Paulo, dona da garoa Se você quiser vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser vou lhe mostrar A leve mais bonita do imperial Se você quiser vou lhe mostrar O grupo sem segredo sensacional Chalibral Meu amigo chalibral Valeu galera pela moral Tamo junto Meu amigo chalibral Meu amigo chalibral Meu amigo chalibral Meu amigo chalibral Se você quiser vou lhe mostrar Vinícius de Moraes sobre Jorge Bem Se você quiser vou lhe mostrar E é Bahia de Cozima não tem Se você quiser vou lhe mostrar Luiz Gonçalibral Se você quiser vou lhe mostrar Se você quiser vou lhe mostrar O grupo sem segredo é um paxidão charme É Ye-ee-ee-ee-ee-e-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee- em um spokesminha-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee- Meu amigo Chalibral Chalibral